Aí aí ó, pacotinho de país, fui na cidade esses dias, vou abastecer o comedorzinho aqui deles Aqui tá aumentando rapaz, não tá dando mais pra eu abastecer só com o país Porque tem muito bicho, tô colocando xerém que é mais, eles compram também, é mais barato Esse pacotinho desse aqui tá R$ 7,00, tá dando nem pro mês, aí eu coloco o país, aí vou e completo com xerém de milho Eu já fiz um bocado de registro aqui viu, galho de campina, papacapim, aqueles bigodinhos Mais um pouquinho Aí, beleza